Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Simples e Chique e sem mais enrolação, né? Vamos para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, gente, eu quero falar para vocês, né, de água micelar, o que acontece e por que eu estou falando de água micelar. Há um tempinho atrás eu fiz uma resenha, tem uma resenha aqui de água micelar, que é da Max Love, né, e tem a de rosa mosqueta, né, e muitas pessoas ficaram com dúvida, porque na verdade eu comprei três, comprei rosa mosqueta e comprei essa de ácido hialurônico, né, e as pessoas tinham, tem, né, pelo menos aqui no canal me perguntaram algumas vezes sobre essa água micelar, né, E hoje eu vim trazer justamente isso, as minhas percepções para vocês dessa água, porque desde então eu fiz a resenha, a de rosa mosqueta, mas não tinha feito, né, a de o ácido hialurônico, né, e hoje eu vim fazer justamente, falar as minhas percepções dessa água para vocês, tá? Essa água micelar, né, como eu já falei, é da Max Love, 300ml, como eu já falei para vocês, comprei três, né, comprei duas de rosa mosqueta e comprei essa aqui, mas não tinha feito, e hoje eu quero falar para vocês do desempenho dessa água aqui, tá? Eu testei ela, já tem, eu venho testando, né, testei uma vez, logo quando chegou, para ver se, enfim, funcionava, e tenho testado essa semana, venho testando para falar as minhas percepções para vocês, ok? E eu vou falar para vocês aqui o que diz, né, que é a função dela, né, diz que a função dela é demaquilar, limpa, hidrata e melhora o vício da pele, né, ou seja, essa de ácido hialurônico, tá, gente? E ela contém, na fórmula ela contém ácido hialurônico, né, tem o extrato de centela e o depantenol, né, e até tinha, né, até aqui no canal mesmo, teve uma inscrita que perguntou, né, ela tem 15 anos, se eu não me engano, e ela me perguntou se ela podia usar para ser, né, uma pele mais jovem e tal, e eu respondi que sim, que não tinha contraindicação, né, não tem contraindicação usar essa água micelona, até mesmo porque é uma água, né, para quem usa bastante maquiagem como eu, enfim, para limpar, né, demaquilar, para quem usa, como eu falei, para maquiagem, né, tonificar e hidratar, essas coisas todas, tá? E por conter esse extrato de centela também, e até pesquisei o que acontece, o que faz, né, qual a função desse extrato de centela, gente, esse extrato de centela é para quem tem marca de acne ali, segundo, né, ajuda a cicatrizar, para quem tem aquelas mais também, alguma marquinha, alguma vermelhidão na pele também, ajuda a cicatrizar, eu não tenho, eu não posso dizer para vocês essa função porque se funciona ou não, porque eu não tenho marca na pele, né, e também esse depantenose para acalmar a pele, né, ajuda aí a acalmar a pele, para quem tem essas marquinhas, vermelhidão, enfim, gente, eu não posso dizer essas funções se funcionam ou não, é porque eu não tenho essas marcas, né, mas o que eu posso dizer para vocês que na parte, né, da hidratação, para mim, gente, ela deixou muito a desejar, tá? Muito, muito mesmo, porque quando eu usei a de rosa mosqueta, no primeiro dia, ou na primeira vez que eu usei, eu já senti que a minha pele ficou bastante hidratada, ao contrário dessa aqui, que eu não senti, né, essa função aí dela tanto na minha pele, pelo menos, tá, gente, é na minha, minha, na minha pele, tá? É, pele, gente, questão de pele, cada um tem um pH diferente, então na minha eu senti que não hidratou tanto assim quanto a de rosa mosqueta, tá? E quanto a limpar, demaquilar, né, a questão de maquiagem, eu vou testar com vocês daqui a pouco para vocês verem, né, para vocês verem como funciona, se limpa ou não, para vocês terem as suas próprias conclusões, tá bom? Mas na questão de hidratação, ela deixou para mim, ela deixou muito a desejar, não hidratou tanto a pele, tá? E como eu falei no caso dessas outras funções que é da, é, do extrato sem tela, que é para cicatrizar, marcunhas de acne, né, às vezes tem uma feridinha na pele, eu não posso dizer se funciona, porque eu não tenho essas marcas, tá? E acredito que esse depantenol é o mesmo para acalmar mesmo a pele, às vezes está irritadinha um pouquinho, enfim, mas para acalmar mesmo, tá? E é isso, tá? Eu não senti que na minha pele quer hidrata tanto assim, mas é ruim não, gente, não é ruim, tá? Na sua pode ter um desempenho totalmente diferente, né? Ele pode hidratar a sua pele, eu acho que para mim não hidratou tanto assim, eu prefiro, eu ainda prefiro a de rosa mosqueta, que eu senti essa hidratação bem mais intensa, entendeu? Nessa aqui não, tá? Vou testar agora com vocês a parte de demaquilar, ver se é o demaquila ou não, tá bom? Mas, ah, eu disse para vocês, você compraria? Eu compraria, gente, né? Eu compraria sim, né? Até mesmo porque eu falei para você, eu uso muita maquiagem, então assim, se a função dela, se ela garante a função demaquilar mesmo, vamos lá testar, né? Se eu demaquila mesmo e eu quero que vocês terem suas próprias conclusões, tá? Não é ruim, ela não é ruim, mas eu prefiro a de rosa mosqueta justamente por hidratar, deixar a minha pele mais hidratada, tá? Então vamos lá, eu estou maquiada, tá? Para vocês verem, ó, está vendo? Estou maquiada, tá? Vou mostrar para vocês, aqui está meu algodãozinho seco, vou mostrar para vocês. Ah, eu ia dizer para vocês também, eu não costumo, gente, usar, demaquilar a minha pele, passar diretamente no algodão e passar na pele. Eu prefiro tirar todo o excesso com, é, lavar primeiro, né? E depois usar o produtinho para limpar. Mas como a gente está testando aqui, eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões e vejam o desempenho dela na parte de demaquilar, ok? Coloquei, ó, coloquei aqui, tá vendo? Para vocês verem, dá uma olhadinha e vou testar com vocês, tá bom? Ó, vou passar aqui, ó, para vocês verem. Passar, ó, estão vendo? Ó, demaquila mesmo, ó. Essa função aí, ela garante, tá? Ó, vocês estão vendo? Demaquila mesmo, ela limpa bastante mesmo. Então, não passei com força, tá? Só passei aqui, ó, ó, e ela limpou mesmo, tá vendo? Então, funciona nessa parte demaquilante, ela funciona direitinho, tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, tá? Para quem estava aí com dúvida na água micelar e de ácido aerurônico, ela funciona direitinho na parte demaquilar, tá bom? Então, foi isso. Um beijo. Fiquem com todos com Deus e até o próximo vídeo.